Oi pessoal, hoje eu vim falar pra vocês da base super matte da Candice Berenice. É uma base que tem em 30ml de produto e promete ser super matte. Tem até o nome super matte nele. A Candice Berenice diz, é uma base super matte, livre de óleo, que não resseca, mas deixa a pele sequinha, aveludada e uniforme, sem craquelar. Além disso, é fácil de aplicar e tem secagem rápida, não acumula nos poros e linha de expressão. E também diz que a fórmula é resistente à água e suor. Bom gente, então o que eu vou fazer pra vocês? Vou aplicar pra vocês verem sobre todas as informações que eu puder dar sobre essa base. Primeiro eu vou fazer a aplicação, eu vou colocar produto no meu rosto, e aí vocês podem ver a consistência da base, né? Ela não escorre muito, ela não é muito fluida. Então ela tem uma consistência ok. Ela tem um espalhamento legal, ela não é uma base dura de espalhar ou que mancha quando espalha. Ela só não rende muito, você tem que usar bastante produto pra conseguir passar ela pelo rosto todo. Você não consegue esticar a base, né? Como aquelas que são mais grossinhas, que são mais oleosas, que aí você consegue puxar a base e ela acaba rendendo mais. Ela também seca super rápido. Não é aquele rápido a ponto de você não conseguir espalhar, mas ela não fica molhada na pele por muito tempo. Assim que você acabou, ela já seca. E como a formulação dela é a base de água, isso fica mais claro, porque o óleo não evapora. Então ele fica ali e você tem mais a sensação. Enquanto a água, ela vai evaporar e aí você perde essa sensação de produto no rosto. Outro ponto que eu vim trazer pra vocês é a cobertura. A base, ela tem uma cobertura média. Isso é bom, porque você consegue cobrir bem, né? E não fica muito pesado. E também vou mostrar pra vocês se ela marcou nas minhas linhas de expressão ou não. Eu fiz um videozinho mais de perto pra vocês verem. Tanto se ela acumulou nos poros ou se ela marcou. Eu senti que ela marcou um pouquinho. Principalmente no nariz, aqui, bem pertinho dos olhos, né? Na parte de dentro. Meu nariz, ele já é bem ásperozinho mesmo por conta de cravos. Então eu não considero muito isso um ponto negativo, porque eu que não fiz a limpeza da pele. Mas eu sinto realmente que ele dá uma acumulada um pouquinho. E agora eu vou fazer um teste de transferência pra vocês. Eu peguei um papel higiênico limpo. E assim que eu acabei de passar a base, eu passei o papel. Então assim, não tinha muito tempo que a base tinha secado. E vocês podem ver que não transferiu. E isso é muito bom, né? Porque geralmente, né, a gente tem esse problema com as bases. Que você bota no telefone e aí sai metade da base no telefone. Mas nem aqui na região do nariz, que é geralmente onde fica mais acumulado, saiu. Bom, resistência à água e suora. Eu peguei um frasquinho meu aqui com soro fisiológico. E taquei no rosto pra caramba. E agora vocês também vão ver que mesmo com esse tamanho a água no rosto, não saiu nada no papel. Nada mesmo. Inclusive, pro fato dela ser muito mate, eu reparei que depois que eu joguei o soro, eu senti que ficou mais bonito. Que ficou menos seco. Porque o acabamento que tem, parece que é pó. Que você passou pó. E aí, com o soro, ele deu uma unidificada. Então a pele não ficou tão seca, sabe? Ficou bem mais bonito. Então se você quiser, no final da maquiagem, tacar um sprayzinho com água mesmo, um soro fisiológico, é uma boa, tá? Fica um resultado mais bonito no final. Em relação ao suor, eu usei essa base outras vezes. E fiquei com ela o dia inteiro. Eu senti que o suor não afetou na base, na pele. Eu senti que ficou a mesma coisa. Sétimo ponto que eu vim trazer pra vocês. Será que estoura no flash? Um dos nossos grandes problemas em festas, o que quer que seja que a gente tire uma foto, é que a base estoura quando a gente vai usar alguma coisa com flash. E gente, não estourou. Apesar de já estar de dia, o flash não deixou o meu rosto mais claro na foto, o que é muito bom. Oitavo ponto é oxidou? Será que oxidou? Então, eu acho que não. Porque quando eu passei a base na metade do rosto, assim que eu passei a outra metade, não tinha diferença nenhuma. Mas eu tive a sensação que ao longo do dia, ela ficou um pouco mais rosada. Passei ela só até aqui, não passei no pescoço. Então, quando eu me vi, eu tive a sensação de que eu tava com o rosto mais rosa que o pescoço. E quando eu perguntei pra uma amiga minha se tava, ela disse que não. Então, eu acho que foi impressão minha mesmo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a duração da base. Eu usei essa base alguns dias antes de trazer aqui, pra poder testar realmente e ver as coisas que eu poderia pontuar aqui pra vocês. Eu usei essa base uma vez, por exemplo, quando eu fui pro meu estágio, eu saí de casa umas oito horas da manhã e fiquei no estágio até umas uma hora da tarde. E depois eu fui pra faculdade e tive aula até quatro e pouca da noite, cinco horas. Cheguei em casa umas cinco e pouco, seis horas. Quando eu cheguei em casa, a base ainda estava no meu rosto. Olha só. E além disso, ela não promove, não ajuda a promover oleosidade. Então, assim, ao longo do dia, eu fui encostando, né, pra ter certeza de que eu não tava, que a base não tava estimulando, né, óleo no meu rosto, e não estava. A única coisa que aconteceu foi que eu perdi um pouco de base aqui perto do nariz e aqui, abaixo dos olhos, porque nessa de ficar encostando, pra poder ver se tava com oleosidade ou não, eu acabei tirando um pouco de produto. mas eu tenho certeza que se eu não tivesse ficado mexendo, ele teria ficado bem mais uniforme pelo rosto todo. É claro que às seis e pouca da noite, cinco e pouca, seis horas da noite, ela não tava como eu apliquei. Ela ficou diferente, né, ela não tava como se eu tivesse acabado de passar. Mas eu passei a base, passei um pouquinho de blushzinho, assim, pra dar um pouquinho de cor, né, pro rosto não ficar branco. E só, e deixei só a base mesmo na pele pra poder ver como é que ia ser. E aí eu achei que foi um resultado muito positivo. Bom, a minha pele, ela é mista à oleosa. Então, quando tá verão, que tá mais quente, ela chega a ficar oleosa. E no inverno, ela fica mista, né, alguns pontos ficam mais ressecados e outros ficam oleosos. Mas funciona super pra minha pele, porque, por conta dessa parte da oleosidade e tal, mas no momento em que a minha pele tá um pouco ressecada, eu passo um hidratante antes, pra poder dar uma diminuída no ressecamento da minha pele e a base ficar mais bonita. Com isso, me leva a sugerir que quem tem pele madura, não seja muito bom usar essa base, porque ela vai marcar mais as linhas de expressões e evidenciar poros. Porque a pele é mais seca mesmo, não tem uma hidratação abundante, ela é um pouco mais debilitada nessa questão de hidratação. Então, eu não sugiro. Mas se quiser, pode usar, e aí passa um hidratante antes, um primer, pra poder ficar, a pele receber melhor a base. Agora, pra quem tem pele oleosa e mista, dá super certo. E aí, gente, mesmo com todas essas informações, se você ainda não tá seguro, vai numa loja testar. Essa base, vocês encontram, né, pelas lojas de Candice Berenice, que tem, tipo, em muitos lugares. E lá você consegue ver se a sua pele vai receber bem, se vai produzir oleosidade, se você acha a sua cor, se ela oxida. Testa, cara. A melhor coisa é testar. Você vai lá, passa, sai da loja, vai comer, vai assistir um filme, fazer compras. E aí, depois de um tempinho, você vê como é que ficou e conclui. se você acha que vale a pena ou não. E eu acho que eu não cheguei a falar, mas se eu não falei, eu vou falar agora. Essa base, apesar dela ter cobertura média, a gente consegue construir camada. Depois, quando eu fui passar na outra metade, a parte que eu passei antes, que já tava seca, não ficou marcando no encontro, né, aqui no meio da testa, no meio do queixo. Então, você consegue fazer, é... mais camadas com a base. E isso é bom, porque ela é cobertura média, né? Então, você consegue uma cobertura alta, dessa forma. E, gente, cores. Ela tem 20 cores. É uma quantidade grande? É. Mas não é... Eu acho, né, que não é muito bem distribuído. Porque tem muitas cores quentes, então é muito voltado pro amarelo. E pros rosas, rosados, não tem muito. Pras frias. Então, eu acho que podia ter um pouco mais disso. E a cor mais clara não é a mais clara. Por exemplo, eu tô usando a cor mais clara, mas eu voltei de uma viagem que eu peguei sol. Então, quando eu desbotar, essa base vai ficar um pouco escura pra mim. Eu acho que, nesse quesito, pecou um pouquinho. Mas, 20 cores ainda é uma opção muito grande. E preço? Ela foi R$49,90. Eu comprei no Barra Shopping, ali na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? E eu achei que vale a pena. Você consegue trabalhar com ela tanto com uma camada, quanto com várias. Você tem opções. E eu achei muito boa. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou da forma que eu fiz e tem algum produto que você queira saber se funciona ou não pra pele oleosa, mista oleosa, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar muito de fazer. E é isso. Não esqueçam de se inscrever. de dar like, de me seguir no Instagram. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.